Salve rapaziada, bem vindo a mais um top speed da 160 original tudo que dá Agora a gente vai partir, pra quem? Central Athlon, bora pro vídeo Agora é a hora da braba hein Nego Bala Olha aqui o que os caras mandou pra gente fazer esse videozão pra vocês, top Melhorou até o acabamento aqui Deixa eu ver Nossa, melhorou mesmo Melhorou, da primeira que a gente pegou O acabamento tá top E o Nego Bala já é o cara dos regulômetros aí da Athlon, mano Vou fazer um negócio que ninguém nunca fez Vou passar a senha pra vocês Ah, que que adianta o voar central tá aqui? A gente vai fazer hoje, acho que uns 4 testes né Primeiro teste é central Lembrando que o motor tá original, ainda a moto não tem comando E depois a gente vai fazer o outro teste A gente vai arrancar a central, voltar a central original e pôr o comando Então vai ter um teste, tudo que dá motor original com a central E tudo que dá uma moto só com comando sem a central No caso aqui não ia passar ela como agora? Vão passar com a central Isso Aí a gente arranca a central, coloca o comando e tudo na beira da pista Mostra já o comando pra galera Aí fez o comando e trouxe Fez não, na verdade, né? A gente pegou dentro do estoque que já tá feito esse comando Que é o comando vendido no Mercado Livre 10 por hora? Rapaz do céu Olha só, rapaziada Negubala já deixou tudo no jeito aqui Até uma coroa já Feito bilongo pra gente se precisar adiantar ou atrasar o comando aí Então isso aqui é um comando vendido no Mercado Livre É um comando, que levante que tem aqui, Negubala? 6-4 6-4, 6-2, mais ou menos, é isso? 6-4, 6-4 6-4, 6-4 Rapaz, Neguinho E você tá ligado, ela vai tirar o corte, né? É, se quebrar Retentorzão, velho Mas só que lembrando que depois desses testes Eu vou abrir e vou montar aquele 4mm piratão 4mm tudo que dá E a coroinha já tá belongada também, ó Então isso daqui vai ser por último, tá? Então a gente não vai pro comando agora A gente vai fazer os testes ainda com o motor original Vocês lembram que no último vídeo O Negubala, tocando, conseguiu dar 176 Foi o recorde de velocidade da moto, 176 E a gente tem que bater esses 176 com a Central Atlas Porque esse não... É, só que tem que levar em consideração Que nenhum dia é igual o outro, né? É, hoje pode ser que tá mais... É, aquela... Quando a gente trouxe a moto pra cada outra vez Tava com um tempo de chuva Então, tipo assim, querendo ou não A temperatura do ar, ela baixa um pouco também Então tem que levar tudo em consideração, entendeu? É isso aí Então a gente vai tentar trazer praticamente o mesmo top speed, né? 176 ali, 174 e pouco E... Mas assim... A gente não sabe E lembrando que a gente puxou com 33, 15 A moto agora a gente teve que abaixar a relação Porque vai abrir giro Então se abrir giro Agora tem que... A gente fez a moto puxar a relação a última vez Agora a gente tem que fazer a moto girar Girar Então a moto hoje, rapaziada, tá de 14,34, tá? Então eu acho que vai ficar curta Eu acho que ela vai ter que colocar ali uma 32, uma 33 Mas aí a gente vai pulando dente em dente Mas primeiro o neguinho vai fazer os acertos O bala, o banco já tá aberto Pode meter marcha aí Ou tá fechado, tá com os parafusos? Não, não, só puxar aí Agora começa a passar Vamos mostrar aqui como que é rápido, simples e fácil pra você Que tem uma central Ou você que quer adquirir uma central Lembrando, já vai na descrição Entre em contato com o vendedor E briga pra você ter sua central No melhor preço possível Aí o negu bala vai arrancar aí Pô, o cara tava perguntando se tinha um link Um link, um cupom de desconto, tá ligado? Infelizmente não tem, galera É, por enquanto Mas a gente vai tentar melhorar isso pra vocês A gente vai tentar brigar lá na Atlon Pra eles fazerem um cupom de desconto Se a galera vim pela Autogiro Os caras querem, mano, tem que fazer Aí, ó Então o negu bala tirou a centralzinha original Deixa eu ver essa centralzinha aqui Nossa, o bagulho é bem parecido, né, mano? É padrão 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 ronda Então, tirou a central aqui, ó Então a central aqui, ó Joga fora Ah, não, tem que Não pode, caramba Esqueci, neguinho Vai ter que voltar pra usar com o comando, caralho É, vai Vai ter que voltar pra usar com o comando, mano Olha aqui, rapaz Porém, a gente consegue também Colocar um mapa original, né? Aí, tipo assim, com o corte original Então não precisa nem acertar Ah, não, 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 não Não tem que tirar e colocar essa Pra depois o negu não falar aqui Ah, não Mas aí, entendeu? Uhum Porque você sabe, né? Tudo O pessoal sempre arruma alguma coisa É, sempre arruma alguma coisa Fiquei sabendo que a moto Quanto mais peso tem na baixada a moto mais corre É Então por que a gente tá alivinhando o protótipo? Vai fácil nós ir pro bololô de moto montada, então? É É, amarra um caminhão atrás E tenta fazer a baixada Tem que correr mais Tem que correr mais, né? Então resumindo Aracate, peça quantos quilos o aracate? 96 Se você acha que você deitar nessa moto Pegar a baixada ali Vai correr mais que um 7,6? Vai ter que fazer o teste Você que é o cara da física? Tem que fazer o teste Você falou assim Então vou pegar o motor 70 do bololô Vou pôr ele numa twister Se você for assim O caminhão dá 200 por hora naquela baixada É, rapaziada Então É umas discussões bobas aí Que os escritos ficam, né? É uns negócios meio nada a ver Você passar um trator ali vai dar um 180 Passar um trator ali tem que dar 200 por hora Então vai, neguinho Começa a mexer aí Pega o celular E pau Pega o bala e tá mexendo, rapaziada Já deu a primeira partida E olha aí, ó E assim vai E se a galera quiser uma informação Pra fazer um mapa pra moto original A própria Atom fornece tudo Tem o site deles lá Lá tem aula, vídeo Tudo, tem tudo É isso aí, rapaziada E, ó Coloquei a sonda aqui, né? A sonda Nonopro da Fultec, ó Tá com o som de tudo Olha aí, ó Certo? A moto ainda tá com a cornetinha Escapamento O brabo GRS, rapaziada E é Aí, ó O brabo já vai no Instagram Da GRS Que tá passando aqui Certo? Ó, neguinho tá saindo Tá com o acelerado E assim vai mexendo, ó Tá mexendo em tudo Ponto Vai tentar tirar o máximo de ponta Você vai conseguir, né? Com a central, né? Aham Agora fica louco E hoje nós vem preparado Pra passar o dia, rapaziada Dá só uma olhada aqui, ó Ó Bicho, ó Uhul Olha lá, vem pra lá Vai dar um rolê já, hein, rapaziada Agora ele vai regulando Andando na moto Olha, bicho Colocou 11 mil giros 11 mil O motor não tem nem motor Pra gerar 11 mil Mas deixa o neguinho regular E já já vamos pros top speed E aí, negu bala Acertou a moto Tudo pronto Tudo filé Rapaziada, então Já tá aqui, ó A Nanopro Celular com GPS Que é o painelzão 2022 GoPro E você acha que já vai Dar pra vir dar o top speed já, neguinho? O que você acha? Ah, vamos tentar Vamos tentar tentando? Tentar tentando Vai ter o pau na raviola Então é isso aí Dá uma partidinha aí Pra galera ver como que ficou E você colocou até aquela brincadeirinha ali Que eu já vi que você colocou uma brincadeirinha? Coloquei O quebra-motor O quebra-motor? Aham Mostra então pra galera aí Como que funciona essa brincadeira aí Olha aqui, rapaziada Que bagulho doido, ó Colocou só em neutro, né? Só em neutro Só em neutro Vai, bota aí neutro Vai, bota aí neutro Tá bom Vai que eu não me motor não Liga a câmera pra você Nego bala Vamos ver se você tá pegando a posição certinha da câmera Ixi, filha, é isso mesmo, neguinho? Não Pegando aqui certinho Rapaziada, então Com vocês agora Eu vou mostrar o neguinho Dando uma arrancadinha ali Vai, negu tchala Mexa o pau Vai, ihu Primeiro teste de top speed Com a central Atlo, rapaziada Olha lá, negu tchala Vamos ver que bicho que vai dar esse trem Vamos ver 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 que vai dar esse trem E aí Nego Bala Um por hora a mais E com você de novo na sua mão Vou falar, no sufoco viu No sufoco? Então a gente, hoje nesse vídeo aqui O foco é fazer o top speed Com a central Atom Que foi feita, então hoje não tem Não vai ser o foco pilotar as motos Com vários pilotos, a gente vai trazer outro dia Só queria reforçar que tipo assim Pelo que eu senti da moto Eu senti uma moto bem mais gostosa Porque antes tava uma moto morta A moto vinha gorda Agora eu senti uma moto bem mais rápida Forte, entendeu? Ela tá com menos transmissão e com mais giro E automaticamente a gente conseguiu um por hora Que tipo assim, se desse mesmo a velocidade De 176, eu já tava feliz Porém a gente deu 177 Só que mais rápido Mais rápido agora, deu um pouquinho mais rápido Foi a mais, mas a menos, né? No caso Mas assim, a moto tá bem mais gostosa Você já sentiu que a moto ficou mais rápida Então com a central Atom, a moto já Outra moto A gente conseguiu afinar um pouco a sonda, né? Que tava gorda Porque toda moto original, ela já vem um pouco gorda, né? É isso aí A gente conseguiu chegar na mistura ideal, no caso, pra nós, né? Uhum E conseguiu encurtar também a relação É isso aí, rapaziada Antes a moto tava andando de 34 33,15 A moto agora tá andando de 30 34,14 34,14, rapaziada Então, mano E o girão Daquele jeito 11 mil pra 12, hein? Eita, a moto tinha o original, hein? Então agora o foco é esperar Esfriar a moto E pôr aquele comando brabo Mas a gente vai fazer o seguinte Vai arrancar a central Voltar a central original Só que a gente vai ter que baixar a relação A gente vai deixar a mesma relação Que a gente deu o top speed de 176 Entendeu? No caso é 34,15, não é? 33,15 33,15, a gente vai colocar aqui agora Vai trocar o comando E voltar a central original Mano, não sei Será que vai dar alguma coisa? Dá, tem que dar, Rick Porque aí, tipo assim Vai ter que puxar, né? É Agora, tipo assim Já vai ser outro sistema Porque, tipo assim Já não vai trabalhar mais com giro alto Vai trabalhar puxando a relação de novo Na verdade Se entrar dentro de um conceito Não tem como comparar um módulo com um comando É, isso aí Entendeu? Você que tem que entrar, tipo assim Falar assim, ó Com o módulo Eu tenho que usar tal relação Com o comando Outra relação Porque o módulo Ele acaba limitando o RPM É isso aí Então, o conjunto ideal O ideal mesmo Vou ser bem sincero pra vocês É o módulo e o comando Os dois juntos E vai ter O módulo átron e o comando E não vai fazer hoje mesmo esse vídeo? Vamos Deixar o módulo átron e o comando original Então vamos fazer O original O preparado Entendi Então nós vamos fazer um vídeo agora Do comando Só o comando E transmissão O que o comando vai conseguir Puxar de relação Tipo assim Se colocar a relação original Uma moto original Original A maioria Ela limita 141 42 43 Entendeu? Vai depender muito da altura do pneu Tal Sei lá A gente tem que colocar a relação Pra dar mais velocidade Correto? Correto Então a gente vai fazer isso aí Então é isso aí rapaziada Esperava a moto esfriar Então no próximo vídeo Pra não ficar um vídeo muito grande E é isso aí Até o próximo vídeo E tchau É Luiz